Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, voltamos trazendo mais um vídeo, mais uma audição pra vocês, pra ETS 2 1.45, tá pessoal? Peczão de som da Scania, sensacional, e se você quer uma dica legal, como você jogar com esse peczão, no sonzão original, ou no diretão, fica no vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês, porque eu já sabia desse macete, porque eu já utilizava em alguns mods, em alguns mods pagos que eu tenho de som, e agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, porque também lá no canal, onde eu encontrei, que é o peczão de som do Léo Sonde, eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, como vocês podem usar, porque ele também mostra lá pra vocês, vou mostrar aqui pra mim, também pra vocês, então fica no vídeo útil, dele já, eu agradeço demais sua presença, muito obrigado, você que não é inscrito, já se inscreve com a gente, você que tá se inscrevendo, ó, joinha, top das galáxias, muito obrigado mesmo. Eu estou testando aqui no mapa Estradas do Brasil, tá? Lembrando, pec para Scanias, sensacional, no original e no diretão. Eu já tô com o som, eu já tô com o meu pec de som, ativei meu pec de som, e vou estar testando aqui primeiro no som original com vocês. Se você usar algum outro pec de som, que nós já trouxemos aqui um pec de som pra todos os caminhões, eu recomendo você desmarcar, tá? Se você for jogar com a Scania, beleza? Vamos lá ligar o caminhão? Ó, esse é o original, galera. Ó, no original, somzão original, deixa eu dar uma volta aqui com o caminhão com vocês, ó, originalzão, sem estar no diretão, peguei qualquer Scania lá, tá? Ó. Legal, né? O somzão originalzão aí pra vocês. Chique, né, gente? Agora, vamos pôr no diretão, no diretão. Pessoal, é muito simples, né? Muitos de vocês, com certeza, já fazem isso, mas pra você que não sabe, aí você vem aqui em som. Por que que nós estamos, ó, volume, volume do motor do caminhão? Volume do escape. Pode ver que o escape tá abaixo, né? Tá abaixo do volume do caminhão, abaixo que eu falo referente aqui, né? Na linha aqui, né? Está um volume mais baixo, né? Pra você pôr no diretão, você vai fazer o quê? Vai jogar o volume do escape acima. Aí, se você quiser diminuir um pouquinho aqui, né? Não precisa ser exatamente o que eu estou utilizando, tá? Não precisa ser igual. Mas, aí você pode ir configurando e ajustando, né, pessoal? Do seu gosto. Não precisa ser muito, ó. Quer ver? Que já vai dar uma diferença muito grande. E aqui, pessoal, quanto mais você jogar pra cá, mais originalzão vai ficar, né? Depois a gente volta aqui e joga ele no talo aqui, tá? Então, vamos deixar assim só pra vocês perceberem a diferença. Quer ver? Ó, quer ver? Já deu pra perceber, ó. Olha a diferença. Ó. Ó a diferença, ó. Aqui tá no diretão, galera. Ó. Ó. Sensacional, deu, ó. Ó o somzão. Tirou de bola. Então, vocês viram a diferença, como fica gigante. Então, quanto mais pra cá e menos pra cá. Só não zerem, tá, pessoal? Deixa mais ou menos um pouquinho aqui, ó. Bom, não precisa zerar o som aqui do escape. E aqui, quanto mais você colocar pra cá, mais original vai ficar. Quer ver, ó? Ó. Você percebe no giro, né? Ó. Joia, galerinha. Deu pra aprender? Quem não sabia, é claro. Sensacional. Então, vou voltar agora no diretão. Ó. Ó. Quanto mais pra cá, mais instalado vai ficar o somzão do bruto. Quer ver? Ó. No giro. Beleza, galerinha. Então, aí, pequezão pra vocês no descritivo. Link no canal do criador. Um abraço pro Leo Sond. Saindo novidades. Pessoal, esse mod, vocês vão ver lá que tem uns dois meses que foi lançado. Provavelmente foi pra 1.44. Mas funciona zerado na 1.45. Fiquem com Deus. E é nosso próximo vídeo live. E você que não é inscrito, já se inscreve. Pessoal, deixa o likezão, tá? Pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas, pra outros amigos. Que eles possam também estar utilizando esse mod bacana. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu fui, meus queridos.